Oudice FM Oudice FM Apresenta agora a DJ Rom Salve, salve, estamos começando mais um DJ Rom Hoje é o show ao vivo direto da Rádio Woods Toda quinta-feira a partir das 4 da tarde A gente está aqui ao vivo trazendo muita informação, muito conteúdo Antes de tudo queria agradecer demais os nossos parceiros Começando pela Rádio Woods que nos cede esse espaço aqui sensacional Toda quinta-feira é de Energy Drink Que abastece as nossas tardes de quinta E também ao Taj Bar, nossa eterna casa Escolar o DJ Gear Se você precisa de setup para o seu evento São mais de 10 kits CDJ Entra em contato com o cara Fala que você ouviu aqui no DJ Room Que ele vai te atender e fazer um precinho especial Com certeza O RTI Boa Noite Curitiba Que agora eles estão com um sitezinho Instagram bem legal Você confere Que tem de opção para se fazer em Curitiba E logicamente a Yellow que está devidamente representada por Christy Esperandio Seja bem-vindo, irmão Muito bem, Fabião Obrigado, cara Obrigado pelo convite para o DJ Room Radio Show A gente vai bater um papo bacana sobre tecnologia Um monte de coisa bacana Maravilha É um prazer ter você aqui A gente fez uma entrada rapidinho Nós vamos sair para o break daqui 3 minutinhos A gente está de volta E vamos falar sobre sintetizadores Síntese musical E mais muita coisa, né? Hoje vai ser a aula ao vivo, é isso mesmo? Vai ser bom, meu irmão Valeu Daqui a pouquinho estamos de volta Durante o comercial no FM Tem conteúdo exclusivo no aplicativo E em woodsfm.com.br Neste sábado, dia quinze Tem a revelação do sertanejo Matheus Marcolino Matheus Marcolino O cantor chega a Maringá para uma grande noite Woods Up Maringá Garanta seu ingresso na Woods Up Vendas online oficial Alô, ingressos.com.br Reservas de camarotes Nove, nove, um, meia, dois, meia, três, sete, cinco Invista na diversão Woods Up Maringá A certeza de momentos incríveis Seja bem-vindo a Jorge Bischoff Além do conforto Os produtos Jorge Bischoff Trazem elegância E um estilo próprio A cada cliente A design de moda E influencer Camila Coutinho É um exemplo disso Ela e outras influencers Do mundo da moda Têm aderido cada vez mais Aos produtos da Jorge Bischoff Por conta do design único E elegante Siga-nos no Instagram Arroba Jorge Bischoff Curitiba E no Facebook Arroba Jorge Bischoff Curitiba Curta Curta No Facebook Rádio Woods FM Vem aí A revelação Da música brasileira De um sinho De um sinho Lançando o DVD Terra do Nunca Em uma noite exclusiva E ainda Vitão e o Hitmaker Yuri Martins Sábado vinte e nove de junho No Reconcert De um sinho Vitão e Yuri Martins Na mesma noite Imperdível Já abri meu coração Sábado vinte e nove de junho Ingressos Eventim ponto com ponto BR Realização Fire Entretenimento ICWB Brasil Siga Siga No Instagram Rádio Woods FM Hora do bolo pessoal Limitar uma mensagem Tira a força da comunicação Com quem será Que o João vai casar Com flexibilidade de formatos Sua marca conversa Com o público jovem Eclético e qualificado Woods FM Woods FM .com.br Você sabe o que é TBT? TBT é uma gíria popular Que significa Trollback Thursday E pode ser traduzida Do inglês Como quinta-feira Que retornou Ou quinta-feira do regresso A gíria Simbolizada por TBT É utilizada pelos usuários De redes sociais Como a hashtag Para marcar fatos E fotos Que refiram-se ao passado Ou que tem saudades A partir desta quinta-feira A gente vai voltar Do tempo com você Fatos, notícias Histórias E tudo o que rolou Há anos atrás Em uma hora Para você matar saudades Nesta quinta Dia 13 Estreia TBT Aqui na Woods FM Não é um programa De flashback Woods Woods FM Hit music Woods FM Woods FM DJ Raw Impacta É isso mesmo? Direção Eu que fiz o break Sejam muito bem-vindos Ao DJ Raw Radio Show Hoje estou pensando No estúdio, cara Faz tempo que eu estou Com saudade de fazer um estúdio Quem sabe no verãozinho Aí, né, direção? Muito bem, estamos de volta DJ Raw Radio Show Hoje recebendo O Christ Esperandio Mais uma vez, irmão Obrigado de novo Para quem não sabe O Christ foi o nosso Primeiro apoiador oficial No DJ Raw Lá em 2013, né, cara? Verdade, meu irmão Faz tempo, hein? Porra, seis anos já de história Tenho muito a te agradecer É uma parceria de longa data E é sempre bem-vindo aqui Ah, cara, você é um dos profissionais Mais fodas do mercado Assim, por dizer, né? Manja de vários assuntos Tem escola Sempre está viajando Sempre está aprendendo muito mais Onde é que surgiu essa ideia De trabalhar com música? Cara, esse é um negócio Assim Eu meio que me conheço já com música Eu comecei com piano clássico Com nove anos de idade Aí a coisa se desenvolveu Comprei meu primeiro sintetizador Com treze anos E as coisas foram se desenrolando Eu acho que de tecladista Para o cara que queira fazer música eletrônica É um passo relativamente curto, né? Você já está mexendo com tecnologia Está mexendo com um monte de coisa interessante Então você acaba vislumbrando esse mercado Chegou uma hora Eu já tocava com bandas Com um monte de... Eu fazia já um monte de coisa Dentro da área musical E aí chegou uma hora Que eu comecei a ouvir Umas coisas diferentes Como o Chemical Brothers Essa coisa do Big Beat Acabou me pegando Era uma mistura meio rock Isso era anos 90, né? Começo dos anos 90 É, apesar que eu Assim, me conectei mesmo Eu já era no 95, 97 Com esse processo todo Até contei um pouquinho Dessa história ali No post Eu acho que Não sei se vai sair no blog De vocês Alguma coisa assim, né? Tinha uma coletânea Chamada AmpMTV E essa coletânea Tinha um monte de mistura maluca E aí Achei que era algo Que podia contribuir Com a minha musicalidade E acabei correndo atrás disso Legal O AmpM era um programa Do MTV de música eletrônica, cara Acho que foi o primeiro programa Nos anos 90 ali Ficar passando uns clipes Muito loucos De música eletrônica Exatamente, cara Sem muita Assim Boda, né? Ou seja Era meio sem limite Era underground Era underground Que era o que tinha na noite Nos anos 90 ali Até 98 Era tipo Prod E O que era? Tinha um Era beacon Ah, tinha um flip-flip Bentesão Era bacon alguma coisa Bacon crisp Cara, faz muito tempo Mas eram os primórdios Da música eletrônica mesmo Bastante coisa experimental Ainda, né? Coisas que até não vingaram Mas que acabaram dando vazão Pra outros estilos E Cara, se eu não me engano Essa coletânea tinha um som Do Renato Cohen Renato Cohen assinava Como level 202 Level 202 Nessa época Se eu não me engano Eu tenho quase certeza Que era nessa coletânea Ali dele É uma que tinha uma chupetinha Assim na capa Porque tinha vários Acho que teve várias edições E em resumo Eu não lembro desse dele Mas eu sei que Bastante gente Acaba saindo pelo selo ali Que legal Que legal Cara, antes da gente entrar Um pouco mais nessa história Fala um pouquinho da Yellow O que é Yellow hoje Da onde ela surgiu Antigamente você tinha Outro nome Era Christ Christ DJ School DJ Academy Quando eu voltei Eu me interessei Com música eletrônica E decidi que eu ia Para a Europa Para estudar isso tudo Na época O lugar certo Era Londres Então eu fiquei lá Um ano e meio Enfim, quando eu voltei Voltei com um monte De informação Com um monte de coisa Nessa bagagem Toquei bastante lá Formatei alguns projetos De live Que sempre foi Meu interesse Desculpa, pergunto Que ano que você morou Em Londres? Morei em 2001 Em 2002, cara Ainda já estava Ainda era aquela cena Efervescente Da música eletrônica Hoje mudou um pouco Já não é mais tanto Exatamente Mas os anos 90, 2000 O Ministry of Sound Era a maior referência Mundial para música eletrônica Acho que era um lugar Para se estar Londres era Muita coisa Claro Eles tinham as sonoridades Deles Mas era o lugar Mais interessante Para se estudar Para vivenciar A música eletrônica Então foi Super interessante Aí voltei para cá Acabei tocando Num club Que era frequentado Por um monte De gente bacana Sei lá Às vezes descia Era um basement Descia Mick Jagger Descia Cali Minogue Essa galera toda Num bairro chamado South Kent Se não me engano E aí Trouxe essa bagagem Toda para cá Trouxe um monte De vinil Um monte de sintetizador E comecei a montar Algumas coisas aqui Alguns projetos Mas eu sempre Tive esse lado Empresário E achei que Eu precisava Colocar esse Esse meu conhecimento Em prática Ou seja Mostrar para mais gente O que é a música eletrônica Como produzir Eu tinha feito Uma graduação Já na área de educação Na área de educação Com especialização Em música Enfim Então foi fácil Conectar os pontos Montei a Christ Esse dia a cada Como eu já trabalhava Com esse nome Christ Lá na Europa Eu achei que ia ser fácil Colocar isso Para rodar Só que o problema É que eu cheguei aqui E achei que ia continuar tocando Mas a empresa Começou a me tomar Muito tempo Ocupar bastante Do meu tempo E eu acabei Não tocando mais E aí O nome Christ Ficou parado Em termos de negócio E chegou uma hora Que eu falei Cara Eu acho que é melhor Então Tentar uma outra marca Nessa empresa Já que eu não toco Não tem uma representação Tão forte Já não é mais Tanto a imagem Da coisa E acabei me tornando Empresário Essa foi a minha opção Eu tinha que fazer Uma opção Não tinha como Tocar as duas coisas E a escola Deu muito mais trabalho Do que eu imaginava É uma paixão Até hoje Mas no começo Ela deu bastante trabalho Para que ela Conseguisse se consolidar Enfim Aí mudei de nome Depois a gente Colocou a Stamp Yellow E a gente até hoje Leva essa marca E funcionou super bem A gente mudou Na verdade Nessa época A estrutura Os cursos O como a gente Oferecer isso tudo Para a galera Que legal E o mais engraçado Da Yellow Agora chegou a parte Das bicicletas Yellow também Então fica muito fácil Fazer um marketing Cruzado Está tão simples Que legal E hoje A Yellow Oferece Quais cursos Para a DJ Antes de responder isso Eu vou dizer que Todo dia ligam Lá na Yellow Agora dizendo Que tem uma bicicleta Abandonada No bairro do Boteirão Tem uma bicicleta Que foi detenada Não sei aonde Então a gente responde Também pela Pela outra Yellow Cara E aí Júlio Dá para entender Atenção Yellow Bikes E patinetes Por favor Contatem o Christ E contratem o serviço Do cara Para ser um Um juicer Já fazer uma base Ali Já tudo mais Fazer uma mega rave Patrocinada pela Yellow Bikes Só pode entrar de bike Galera Instala o aplicativo Aliás Para você que gosta De ecologia Ou até mobilidade Cara Porra Tipo patinetezinho É uma mão na roda Para quem está no centro Ele precisa ir Mas aí Continuando ali Sobre a escola O que ela oferece Hoje para a turma Cara A gente tem um monte De curso dentro Da área de música eletrônica Acho que quase todos Então tem os cursos Assim mais convencionais Que é DJ Produção de música eletrônica As especializações A gente tem aí Vinil A gente tem Síntese sonora Mixagem Masterização E a gente tem Módulos também De assessoria artística Então tem várias coisas Que rolam Na escola Alguns cursos são Cursos especiais Que acabam acontecendo A cada seis meses A gente tenta Oferecer um pouquinho De tudo dentro Dessa área Para que a pessoa Entre firme Nesse mercado A nossa postura Inclusive é essa Tentar posicionar O aluno no mercado Porque só o curso Às vezes hoje Fica vago Então a gente tenta Ajudar um pouquinho Nesse caminho Que maneiro E para quem não conhece A Yellow Da escola Vale a pena conhecer Tem o café ainda Está rolando o café Inclusive a gente está Reabrindo agora O café Com uma nova postura Um novo posicionamento Vai ser bem legal Que bacana Fica na Desembargador Mota Qual o número 241 Em frente O Mercury Quase a esquina Com a comendadora Araújo Entre Vibe E a Dangai No meio das coisas Todas É muito legal Cola lá Que é um espaço Bem legal E você com certeza Vai se dar bem Procura o Christ Que ele vai te atender Irmão Foi a história Então com o sintetizador Trouxe um monte de coisa E onde surgiu Esse interesse Pelo sintetizador Mesmo assim Então como eu tocava teclado Já gostava dessa tecnologia Já tinha estudado um pouco Aí quando eu montei A Yellow Eu acabei conhecendo Miguel Radon Que é um dos nossos mestres Eu acho que provavelmente O cara que mais conhece Sintetizadores aqui no Brasil Inclusive Fabrica os próprios sintetizadores Mexe com todo o processo Ou seja Com todo o ciclo E enfim Eu acabei tendo aula Com esse cara E esse cara acabou Me influenciando De uma forma drástica Em relação aos sintetizadores E as técnicas E aí eu comecei A me aprofundar Comecei a comprar Tudo que eu podia Todos os livros Ver todos os vídeos E aí A parte pior Eu comecei a comprar Sintetizadores E esse é um mundo Meio que sem fim Comecei a comprar Um sintetizador Depois do outro Experimentar Novas sonoridades E em resumo Isso acabou acontecendo Ainda acontece E a pira Inclusive De sintetizador Não é só Tocar com os sintetizadores Produzir sons Isolados Para você Então a grande história É criar Sonoridades novas Que legal E da onde vem a história Do sintetizador Onde que ele surgiu Efetivamente Porque agora A gente já entendeu ali A parte do teclado Da onde surge o sintetizador Na história Cara É um pouco difícil dizer Não vou dizer que é difícil Tem o telarmônio Que é um instrumento Ultra mega Antigo Já mais de um século Atrás E ele foi o primeiro A usar componentes Que a gente poderia Classificar como Um sintetizador Bom Essa coisa de sintetizador A princípio É algo que utiliza Uma tecnologia Que te permite Criar sons sintéticos Então tem várias definições Em relação ao sintetizador Mas do jeito Que a gente conhece Eu acho que a gente pode Citar um pouquinho ali Décadas de 40 Onde os experimentos Começaram a ficar Um pouquinho mais interessantes E era uma coisa Meio que de Laboratório A finalidade Não era produzir música A finalidade Era experimentar A capacidade Dos sons O que os sons Como os sons Poderiam interferir Em outras áreas O que você poderia Conseguir Através dessa tecnologia Então grandes empresas Acabavam apoiando Esses projetos E aí eu acho Que a gente poderia Considerar esses caras Inclusive meio que cientistas A ideia era Uma ideia um pouco diferente Claro que isso depois Dá vazão Para algumas musicalidades Até porque Era uma época Até anos 80 Começo dos anos 90 Era muita descoberta No mundo como um todo A gente tinha Um crescimento Perdão Um crescimento Lento De descobertas E coisas novas E o som Fazia parte De experimentos A gente sofria Muito com experimentos Genéticas Hoje lógico É tudo muito mais avançado Essa é uma coisa Já tem um monte de gente Com conhecimento Em cima Então é uma coisa Que é bem bacana Pensa que um sintetizador Era como você falou Uma parte científica O cara testando Como um som Reage na pessoa E de repente Virou um instrumento Musical Ele não necessariamente Da música eletrônica Certo? É Assim Não 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 É claro Que a gente define Música eletrônica Como sendo a música Que utiliza Equipamentos Ou elementos A princípio Que não são naturais Mas de todo jeito Se fez muita música Com esses instrumentos Por exemplo A música eletroacústica Muita coisa foi feita Com equipamentos Que vieram Dessa abordagem Mas de toda forma Eu acho que assim A grande questão O uso do equipamento Dos sintetizadores Dentro da música eletrônica Que a gente conhece Principalmente Essa música De pista É porque É um equipamento Que oferece Uma possibilidade Um acesso Não vou dizer mais simples Mas é possível Que uma pessoa Coloque as mãos Uma pessoa Que não conheça Muito daquilo Coloque as mãos No equipamento Como esse E saia fazendo música Eu acho que aí O interesse Do músico eletrônico Ele falou Cara Esse tipo de coisa Me interessa Vou tentar explorar isso E aí Em diversas fases Em diversas décadas Diferentes Às vezes O músico Que depois Se transformou No músico eletrônico Acabou utilizando Essa tecnologia Entendi E daí Basicamente Tudo isso que gera É a síntese sonora É a síntese Você tem um monte De tipos Uma variação gigante De síntese De todo jeito O que a gente mais usa É a subtrativa Eu uso algumas outras Também Mas é basicamente Feito por síntese Hoje A produção musical Nem sempre está baseada Em síntese Tem muita gente Usando só os samples As coisas mais prontas Mais mastigadas Não existe nenhum problema Nisso Mas o legal É que uma hora A pessoa descubra A síntese E possa misturar Pelo menos Porque daí a coisa Começa a ficar Muito mais interessante Que legal Para mim está sendo Uma aula Tudo isso daqui Porque é muito A gente mal começou A falar Mas já é Uma coisa que é do passado E que hoje A gente tem Uma produção Muito grande Você vê que tem Muitos produtores Você falou ali Do pessoal usando o sample Você vê ainda Produtores usando Sintetizador Ou realmente está só A grande massa Está ali no sample Que está pronto Seria um trabalho adicional Para o cara Prejudicaria ele No processo de produção Porque hoje O processo de produção É rápido O Gasola estava aqui Com a gente Uns programas atrás E ele estava falando Que ele faz música Em cinco horas Velocidade Uma música pronta Em cinco horas Imagina Antigamente levava um mês Anos para a música Ficar pronta Você vê que tem gente Ainda que faz esse trabalho De criar uma síntese De usar o sintetizador E tirar aquele som E falar Puta, isso aqui É um elemento diferencial Na música Cara, eu acho que sim Eu acho que na verdade É uma cultura Que está ressurgindo Começou assim E depois acabou Indo para outros caminhos Embora Sampleamento Sempre aconteceu Eu acho super importante Para a música eletrônica A música eletrônica Sem o sampleamento Não existe Mas antes as pessoas Usavam samples próprios Autorais As pessoas coletavam Sei lá Faziam um digging Sei lá Pegavam lá Alguns vinis diferentes Algumas coisas Menos ouvidas Tiravam uns samples Desses vinis E aí usavam nas músicas Era um processo Que para mim Era mais interessante Pelo menos era autoral Só que é o que você disse As pessoas precisam De agilidade Talvez por isso A maioria dos produtores Acabam usando samples Porque tem samples maravilhosos Tem coisas Assim Muito bem captadas E super bem Produzidas Então é uma questão De comodidade Mas eu acho que As pessoas redescobriram Os sintetizadores Que eu acho Inclusive Eu não sei Eu não tenho os dados Mas se a gente for Fazer uma avaliação Nunca se vendeu Tanto sintetizador Quanto agora As pessoas estão Muito interessadas Inclusive Por tecnologias mais antigas Os sintetizadores analógicos Várias tecnologias Que a princípio Tinham morrido E agora Acabaram ressuscitando Eu ia acabar Eu estava pensando Exatamente nessa pergunta Então a gente tem O analógico E o virtual É isso É Na verdade Não o analógico O virtual O virtual A gente classifica Em geral O software O sintetizador Vindo do software Mas a gente teria Bom O analógico Que é uma máquina A princípio Com hardware Uma peça à parte Que tem que estar Nem todo hardware Analógico Alguns são digitais Usam os microchips Essas coisas todas De toda forma Você teria também Os virtuais Os softwares Que são os mais utilizados Com certeza Porque daí eu acesso Todo mundo pode ter O sintetizador Um plugin Basicamente Um plugin Para o programa de edição E aí você não precisa Comprar o hardware Que é caro Softwares tem o seu custo Mas é bem menor Inclusive tem vários Emuladores Alguns que acabam Copiando sons E muito bem De hardwares caríssimos E aí você pode ter Na tua casa Uma máquina Que nem existe mais Sei lá Entendi Cara No meio do papo De digital Para analógico Corrige se eu estiver errado Mas existe Por exemplo Um sintetizador Valvulado Tem alguma diferença Disso Ou ele Um modelo antigo Ele tinha algum tipo De procedimento Interno Agora estou pegando Bem na parte Mais técnica O que ele muda De um hardware Do analógico Para um digital Por exemplo Cara Vamos lá Então O som Dentro do analógico Ele realmente tem Um caminho E esse caminho É um path Como se você Utilizasse por exemplo Uma mesa analógica De som Como essa que tem No estúdio de vocês Aqui E esse som Realmente percorresse Esse caminho Isso faz com que Esse som Tenha uma textura Tenha uma qualidade Diferente Não é melhor Nem pior Só é diferente Tá ok? Para mim Por exemplo Para mim A sonoridade Funciona super bem Tem uma sonoridade Um pouco mais agressiva Fica muito bem É tipo aquela Política do vinil Que o vinil É um som mais sujo Mais pesado E realmente Tem uma grande diferença Entre você tocar um vinil E um wave Não vamos nem falar de um p3 Vamos falar do wave Que seria o mais puro É mais ou menos Nesse caminho Eu acho que sim Eu acho que dá para fazer Um comparativo sim Cara Inclusive essa sujeira Nessa coisa toda Transforma esse som Em algo mais orgânico E o ser humano gosta Quer dizer Não vou dizer todos Mas em geral Você tem um prazer maior Em ouvir algo Que tem essa textura Mais orgânica Porque a voz Por exemplo É orgânica É orgânica O instrumento é orgânico Aquela coisa Você tem um atabaque Um bumbo Um surdo Uma Enfim Você sente que realmente Aquilo Já disse o Marcelo B2 Ele bate no bumbo E você sente no peito É mais ou menos Esse o caminho Eu acho que sim Cara É uma coisa já nossa Eu acho que talvez Depois de tanto tempo De existência A gente acabou Se acostumando com isso Então Mas de toda forma Não existe certo e errado Eu acho que existe O que você mais gosta Tem muita gente Que não gosta tanto Dos analógicos Eles Por exemplo Da Mix Eles acabam ocupando Espaço grande Em termos de espectro Até a coisa toda Funciona um pouco Diferente com o analógico É preciso Conhecer bem O equipamento E saber o que você está Produzindo O que você quer produzir Para que ele funcione bem Caso contrário Ele acaba Atrapalhando Ao invés de ajudando Os digitais Tem uma vantagem Que Assim Ele teoricamente Emula o som No digital Ele não percorre O mesmo caminho Do analógico Alguns digitais Não percorrem Não existe esse caminho É um cálculo Matemático Alguns sintetizadores Não necessariamente Precisam emular Esses que emulam São chamados VAs Que são os Virtual Analogs Eles A princípio Copiam essas sonoridades E você Pode Interferir Inclusive Nessa sonoridade Você vai programar Como se fosse Um sintetizador comum Em resumo Então ele faz Essa emulação Mas alguns Se propõem A trabalhar Caminhos diferentes Então alguns sintetizadores Vão para outras Experimentações E você até citou Se tinha válvula Por exemplo No analógico A princípio não Mas tem Uns caras Produzindo sintetizador Com válvula Sintetizador valvulado E daí vai para Um outro tipo De sonoridade também O sintetizador Só para a galera Que de repente Não conhece tão bem É um equipamento Que te deixa Misturar um monte De coisa E externar um som Que é seu Porque assim Você mistura Tantos elementos Tantos parâmetros Que aquela sonoridade Acaba sendo Única Única É pelo menos Onde você quer chegar Essa é a razão De sintetizar Ou seja Através de um sintetizador O cara pode criar Uma identidade musical Quando o cara ouvir Falar Porra Esse som é do cara Total Uma vez eu vi Até uma entrevista Do Deadmau E ele estava falando Sobre isso Ele falou Cara Se você acha Que sabe como eu produzi O meu som Você está completamente Equivocado Porque eu fiz algo Muito diferente Que você imagina Tanta experimentação Que ele faz E ele é muito maluco Né cara Ele tem um estúdio Fenomenal na casa dele É gigante Né cara E ele Assim Eu acho que a característica Uma das Do Deadmau É justamente Sonoridade Ele A sonoridade dele Ele não tem produzido Tanto quanto antes Mas Quando você ouvia Um track novo Dele na rádio O geral Você já sabia Que era dele Já era marcante Não era nem pelo beat Era pela síntese Pela síntese Cara Cara Tem vários tipos De síntese Sonoras E você tem Um monte de sintetizador Também A gente fez até Acho que um programa Na Yellow Quando ela era ali No centro Ainda Que foi dentro Da sala de sintetizadores Virou Meio que pano de fundo Quantos sintetizadores Você tem Você tem controlado Isso sabe De cabeça Não cara Não sei Não porque senão Ele dá rolo Essa coisa toda Mas você tem um favorito Tenho vários É que nem filho Se você falar Que um é favorito O outro pode ficar magoado Então você não Mas olha Cara Tem muita coisa Eu Assim Essa coisa toda De Tipos De síntese Sonora É o que faz Você inclusive Às vezes Comprar Vários Porque você quer ter Pelo menos Um exemplar De cada Tipo de síntese Para ver se aquilo Encaixa na tua música Só que depois Que você compra um Você quer também Uma variedade Ali Desse Desse tipo De tonalidade Desse tipo De síntese Enfim O primeiro Que eu comprei Mais sério Mesmo Que me serviu Para a música eletrônica É um chamado Supernova De uma marca Chamada Novation A Novation Acabou mudando de mãos Não é mais Do mesmo cara É O que transformou Ele em um sintetizador Um pouco Digitalizado Demais Mas Foi o primeiro Sint que eu tive Realmente Voltado A música eletrônica É o que mais Uso até hoje Aí depois Comecei a buscar Algumas coisas Mais raras Comprei um Moog Comprei alguns Sintetizadores Vindo de outros Países europeus Eu tenho por exemplo Um Expectralis Que é fantástico Acho que é um dos melhores É um VA esse Embora ele tenha Um oscilador Analógico Mas cara É a melhor emulação Que eu já vi na minha vida É meio que impossível Até dizer Que é uma emulação De tão perfeito Que ele é Porque tem filtros Analógicos É Aí você vai correr atrás De sonoridade Sei lá Que você gosta E percebe que o produto Total Usou um sintetizador É Como esse Que você quer comprar E você acaba adquirindo Pra ver se extrai Uma sonoridade parecida Né E aí o visto começou Né cara E aí você não Não para mais Tinha um amigo meu Tem um amigo meu De São Paulo Que ele já era viciado Em hardware Pra 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 Mix Master E Aí uma vez Ele falou assim Cara Gosto dos teus Sintes Mas eu tenho medo De entrar nessa Porque eu já tenho um vício Que é comprar essas máquinas Aqui Não deu outra Ele comprou o primeiro Sintes Porque ele foi lá No meu estúdio E até hoje Ele não parou Então é uma coisa Difícil de controlar É um vício forte mesmo Né cara Por isso continue Nos plug-ins Tá bom A gente tava falando De sintetização Modular Né cara Eu perguntei Valvulado A gente falou de modular O que é um Sintetizador modular Cara Então Você pode Desconstruir um sintetizador convencional E montar Vários pequenos módulos Com isso E aí você Interligar do jeito que você quiser No geral No equipamento Que é um sintetizador normal Você tem tudo já Meio que pré-amarrado Você não tem como Conectar Um módulo X Às vezes Em um outro módulo Que não esteja Pré-programado Pra isso E no modular Você pode fazer isso De uma forma Bem autoral Você pode conectar Basicamente Tudo A qualquer outra coisa E essa flexibilidade Do modular Eu não tenho nenhum modular Cara Isso pode parecer meio estranho até E eu não entrei nisso Porque eu sabia que ia ser uma coisa Meio que sem fim E eu sou muito perfeccionista E pra quem mexe com modular Cara É um negócio meio de buscar O timbre perfeito Essa história toda É Aí eu preferi Eu achei que essa pira Era muito grande pra mim Mas eles são fantásticos Eu tenho um amigo de São Paulo Inclusive Vendeu tudo que ele tinha Ele tinha muito sintetizador Porque ele chegou uma hora E falou Meu Eu vou pros modulares Essa é a pira Esse é o É o processo final Se você chegar até aqui Você já matou o chefão Já foi pra última fase É do caramba Meu O cara ficou meio paranoico Eu quero mais synth Eu quero mais synth Eu quero mais synth Agora eu quero modular Que nem o pé de mouse Exatamente Aquelas paredes que ele tem São basicamente Cobertas de modulares Basicamente uma paranoia Por modulares E aí você não tem o módulo Imagina que você quer ter Você fala Não, agora Eu não fiz o som perfeito Porque não tinha aquele módulo Aí você compra Aí você bota a culpa No sintetizador Entendi Mas não vem de um antigo Você só vai comprando mais Só vai comprando mais E nunca termina os teus tracks Esse é o problema Daqui a pouquinho A gente tem o break Eu quero fazer uma pergunta Enquanto não chega no break Eu tô rindo aqui Pensando na parede do cara O cara vai olhar e falar Onde que eu vou pôr mais Esse synth aqui Onde que eu vou botar Mais um milhão de dólares Aqui em synth Eu até travou aqui Robert Moog foi o primeiro sintetizador? Não foi o primeiro sintetizador Mas assim O Mini Moog Que foi a máquina mais famosa dele Acabou sendo a primeira máquina Pra pau Então ele colocou Tudo que você tinha Em vários módulos Porque antes a história Era mais modular Modularizada E aí esse cara falou Meu Mas eu vou fazer uma máquina Que vai Vai ser portátil As pessoas vão poder Tocar com ela Não só experimentar Sonoridades E aí ele colocou Esse sintetizador em palco Na verdade Muita gente Inclusive um livro Que é dedicado a ele Diz que o projeto Não é exatamente dele Veio dentro Da fábrica dele Mas foi dos parceiros Ou dos funcionários dele Que queriam salvar Inclusive o empreendimento Aí montaram esse sintetizador Ele acabou aprovando E acabou indo pras ruas Então daqui a pouco A gente vai falar De sintetizadores famosos Já que a gente começou A falar do Moog Vamos pro break De novo Cara O papo bom é assim Já estamos no segundo break E vai indo O set que você está ouvindo Aí de IBG É o do Petri Lá no Festa do Laguna Aliás Petri Parabéns aí irmão Melhor set que você já fez Na tua vida Ouve aí Sabadão está rolando No Hot Sets DJ1 DJ1 Depois eu conto mais Vamos pro break Já voltamos Lista aberta Para música eletrônica A D&D Bro Durante o comercial No FM Tem conteúdo exclusivo No aplicativo E em WoodsFM Ponto com ponto BR Neste sábado Dia quinze Tem a revelação Do sertanejo Matheus Marcolino Matheus Marcolino O cantor chega a Maringá Para uma grande noite Woods Up em Maringá Garanta seu ingresso Na Woods Up Vendas online oficial Alô em graços ponto com ponto BR Reservas de camarotes Nove nove um meia dois Meia três sete cinco Invista na diversão Woods Up em Maringá A certeza de momentos incríveis Seja bem vindo A Jorge Bischoff Além do conforto Os produtos Jorge Bischoff Trazem elegância E um estilo próprio A cada cliente A design de moda E influencer Camila Coutinho É um exemplo disso Ela e outras influencers Do mundo da moda Tem aderido Cada vez mais Aos produtos Da Jorge Bischoff Por conta do design Único e elegante Siga-nos no Instagram Arroba Jorge Bischoff Curitiba E no Facebook Arroba Jorge Bischoff Curitiba Curta Curta No Facebook Rádio Woods FM Vem aí A revelação Da música brasileira De um sinho De um sinho Lançando o DVD Terra do Nunca Em uma noite exclusiva E ainda Vitão e o Hitmaker Yuri Martins Sábado vinte e nove de junho No Reconcert De um sinho Vitão e Yuri Martins Na mesma noite Impredível Já abri meu coração Sábado vinte e nove de junho Ingressos Eventim ponto com ponto BR Realização Fire Entretenimento ICWB Brasil Siga Siga No Instagram Rádio Woods FM Hora do bolo pessoal Limitar uma mensagem Tira força da comunicação Com flexibilidade de formatos Sua marca conversa com o público jovem Eclédico e qualificado Assista Assista No Youtube Rádio Woods FM Neste sábado Dia quinze Tem a revelação do sertanejo Matheus Marcolino Matheus Marcolino O cantor chega a Maringá Para uma grande noite What's Up Maringá Garanta seu ingresso na What's Up Vendas online oficial Alô ingressos ponto com ponto BR Reservas de camarotes Nove nove um meia dois Meia três sete cinco Invista na diversão Woods Up Maringá A certeza de momentos incríveis Durante o comercial no FM Tem conteúdo exclusivo no aplicativo E em Woods FM ponto com ponto BR Woods 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 FM Woods FM Woods FM Você dança e a gente toca DG Room DG Room DG Room Impacted Muito bem, estamos de volta Papo bem legal Sobre sintetizadores Tava uma verdadeira aula Já passou Quase uma hora de programa E a gente não tá nem no começo ainda Né, Chris? Tem coisa ainda, irmão A gente tava falando ali De sintetizadores famosos Né, eu falei do Moog Foi o que tem mais Hoje todo mundo conhece o Moog Né, o produtor Obrigatoriamente Tem que conhecer o Moog Né Posso falar um negócio Antes de te responder isso? Claro O PA te mandou um abraço Valeu, Péu Abraço pra você também Tá convidado pra vir aqui Né, cara Já tá devendo uma visita E pediu pra eu sortear depois Não sei se pode Uma vaga no curso de síntese sonora Lá da Yellow Aqui pro programa de vocês Cara, que legal, hein? Então vamos montar uma campanha bem certinho Fica ligado Acabando o programa A gente se organiza Não posso eu levar essa vaga? Não, não é sacanagem, né? É esquema, né, cara? Mas uma hora eu vou trazer os sintetizadores aqui E você vai aprender tudo sobre síntese, cara Pode ter certeza Que legal, hein, cara? Então nós vamos montar a promoção Você que tá assistindo Fica ligado no nosso Instagram Daqui a pouco a gente organiza melhorzinho isso aí Posta pra galera Vamos deixar rolando Vai ser bem bacana Obrigado, hein? Obrigado, PA Tá convidado pra vir aqui Bater um papo também de produção Que ele manja muito, né, cara? Manja pra caralho Inclusive ele tem um puta set Live set Com as máquinas Com as coisas todas, cara Filho da Yellow também, né, PA? Valeu, irmão E aí, cara Quem tá falando de Robert Mug Tava falando de Robert Mug Aliás, até o Google fez já Quando foi o aniversário dele, né? Rolou um... Como chama aquela vaga? Doodle, exatamente, cara Rolou um doodle do Robert Mug, né, cara? Foi, cara Foi sim, irmão Eu vou abrir aqui Vou compartilhar ali na live O link do Doodle Pode ir falando aí sobre isso Então, foi um cara super importante Justamente por isso, cara Porque essa tecnologia Era uma tecnologia mais estática, né? As pessoas faziam esses experimentos musicais Mas era uma coisa mais de laboratório E aí, essa coisa toda do Mug Dos sintetizadores Mug Acabaram democratizando a música eletrônica E veio muita gente, cara Que começou a usar esse síntese A galera, por exemplo Do rock progressivo Aí tinha Yes, né? O Rick Wakeman Tinha Emerson Lankin Palmer Tinha uma galera As bandas todas Começaram a colocar isso em palco E isso mudou completamente Isso revolucionou Não só a sonoridade dessas bandas Mas o que os sintetizadores tinham para apresentar Então isso acabou impactando as pessoas Tinha até uma piadinha Que até então os teclados Acabavam não acompanhando o guitarrista, né? Porque a guitarra sempre era muito mais alta Tinha os Marshalls, as coisas todas, né? A partir desse momento Com os Moogs, né? Então o Rick Wakeman dizia Cara, quando o guitarrista coloca no 10 Agora eu coloco no 11 Porque agora eu tenho mais potência, entende? Então ele podia solar junto com os guitarristas, né? Podia competir com os guitarristas, cara Enfim Aí o caminho começou As pessoas começaram a experimentar isso Tem gente que inclusive Não só com os Moogs Com outras marcas também Acabam só produzindo sons E não produzindo música Então a vira meio que a parte, né? Então foram dois caminhos ali Que acabaram sendo trilhados A partir desse momento Gente que só produz sons, né? E pessoas que são sintetistas, né? E as pessoas que acabam fazendo música Com os sintetizadores Que legal Eu abri aqui a página Que quero até parar um pouquinho o papo Pra brincar, ó Deixa eu pôr mais perto E ele é bem legal, né? Esse Moog Deixa eu virar um pouco pra você aqui Eu coloquei pra quem quiser ver O link que tá disponível lá no YouTube Você pode acessar Dá pra brincar Então tem o oscillator O filter O envelope Dá pra gravar o sintetizador Foi muito legal isso, hein, cara? E é um processo bem intuitivo, cara Sintetizador é isso É pra ser bem intuitivo Principalmente os analógicos Não é pra fazer matemática É pra fazer sons, né? Entendi E daí Dos mais famosos, então, né, cara? A gente teve o... O Moog O Moog É... Bom, cara, ele vai ter uma lista grande Eu gosto muito de um chamado CS80 Que é da Yamaha Esse sintetizador ficou bem famoso Porque o Vangelis usou naquele filme Blade Runner O primeiro, né? E a trilha toda foi feita basicamente com esse sintetizador Então o sintetizador ficou super conhecido É um sintetizador caríssimo Tem poucos no mundo Tem um aqui no Brasil Um ou dois Não fabrica mais? Não Isso é década de 70, 80 Eu acho que eles pararam de produzir em 80 E é uma sonoridade também única É... Sintetizadores famosos Tem uma marca chamada Oberheim Eu não tenho nenhum desse Então quem tiver, por favor, me contate Eu não vou ter grana pra comprar Mas a gente pode pelo menos brincar junto É... Tem um... Um que eu mais gosto Tem dois, na verdade O OBSXA Da Oberheim Que é bem punk Assim, é mais ácido E tem um outro chamado Matrix 12 Que, assim, tem, assim Uma camada gigante Ele é muito bom pra pads Essas coisas todas Que é um tipo de sonoridade Na música eletrônica, né? Sintetizadores famosos Yamaha DX7 Revolucionou Tudo que a gente conhece de música Não só música eletrônica O DX7 Foi o primeiro sintetizador digital A ficar famoso Porque antes as máquinas Os dinossauros Eram todos analógicos E a Yamaha Veio com esse sintetizador Com síntese FM Revolucionou todo o processo Então FM síntese É um tipo de síntese, né? E que acabou impactando Pra caramba O universo musical Porque você tinha De certa forma Sons mais realistas Mais próximos dos naturais Por exemplo, sei lá Você queria um piano Alguma coisa assim, né? Então o DX7 Era muito bom pra isso Eu ia até te perguntar Desses tipos de síntese, né? Porque a gente bateu um papo ali Na entrevista Você falou de FM O que é uma síntese FM Especificamente? Você consegue ser breve nisso? Eu vou tentar ser Eu tô tentando ser Inclusive quando não for Você me fala aqui Eu tô tentando traduzir As palavras todas Pra não ficar muito técnico Então eu tô tentando ser O mais claro Pra que as pessoas Que não conhecem síntese Possam assimilar De todo jeito É como se você tivesse Um oscilador Interferindo em outro Então ali você tem Uma somatória Eles chamam de operators Dentro da síntese FM Então é um som Que interfere no outro E você acaba gerando Um terceiro som Com isso, tá? Aí você tem Por exemplo Síntese aditiva Já que a gente tá falando De síntese Tipos de síntese Tem síntese aditiva Subtrativa Tem granular Já a gente fala mais disso Aí sintetizadores famosos Tem o Profit5 Esse é um dos que Assim Acabaram impactando Boa parte do mercado Isso aí Perto ali Dessa coisa Dos primeiros Sintetizadores Que podiam memorizar Alguma coisa O Profit5 Foi o primeiro Inclusive Então você tinha A partir daquele momento Bancos de som De forma geral Por exemplo O Moog Antigamente Você programava um som E você Perdeia esse som Você mudava Os knobs Não sei como a gente Pode chamar isso De uma outra maneira Os botões Mas esses elementos Que você pode Girar no sentido Horário E anti-horário E aí você mudava Isso de posição O som mudava Tanto que se você For ver alguns shows Antigos De cara Sei lá De rock progressivo Eles estão programando No palco Fora tocar pra caramba Eles estão programando No palco Sintetizadores Então às vezes Eles mudavam o timbre Depois tinham que voltar Para o time anterior E então eles mexiam Nesses elementos Nos knobs Para que esse som Voltasse a ser Como era Pelo menos próximo disso Tipo um template Basicamente um template Analógico Analógico Na mão No pelo O cara tocando ainda Então o Prophet 5 A princípio Resolveu essa parada E você podia agora Programar alguma coisa Ter uma memória mais curta Mas você tinha Alguns programas O cara que desenvolveu O Prophet 5 É o Dave Smith Que é o pai A gente pode considerar O pai do MIDI Então tudo que a gente faz Dentro da música eletrônica Depende do MIDI Esse cara foi o pai do MIDI O MIDI basicamente É um tipo de conexão Para você capturar Entre o digital E o analógico Basicamente isso Na verdade ele manda Informações musicais Diversas Cara Vai fazer muita coisa Com o MIDI E tudo que a gente faz Mesmo dentro dos softwares Usa esse protocolo Até hoje Embora seja um protocolo Relativamente simples Mas ele é um protocolo Fácil e garantido Funcional Não trava Não dá pau Bom demais Aliás os softwares De hoje em dia O Ableton Foi uma revolução No mundo da música Porque o troço Te permite mafiar Qualquer coisa Qualquer coisa Eu acho que tem várias coisas Do Ableton Que são muito positivas Ele é super intuitivo Ele é super Ele tem essa coisa De você puxa E sabe Movimenta Eu acho que A parte criativa dele É fantástica Por isso que as pessoas Se apaixonaram tanto Veio um monte de software Até depois E mesmo assim Ele permanece Dentro da música eletrônica Como provavelmente o líder Não sei quais são os números Entre Logic e Ableton Mas eu acho que Ableton Pelo menos aqui no Brasil Ainda é líder Tem o Fruit Loops também Que hoje Com as atualizações Está bem próximo Do Ableton Mas Pelo que eu vejo Eu tenho me envolvido Um pouco mais Com produção Aprendido uma coisa ali Outra aqui E o Ableton Ele é sensacional Porque você abre Qualquer coisa Que você queira mudar Ele é tipo o Linux Dos computadores Para quem não conhece Linux é o famoso Gambiarra Você abre E fala Faça isso E ele faz E pelo que eu entendi O Ableton É mais ou menos No mesmo caminho Ali Faça isso Faça aquilo Reconheça tal canal É Bem bacana Então a gente estava Falando aqui Do Prophet 5 Ali E acabamos desvirtuando No papo Mas voltamos Inclusive assim Música eletrônica É exatamente isso A gente tem vários caminhos Ali É importante a gente Contribuir de alguma forma E a hora que você Tiver algo para pontuar O caminho é esse Aí teve o Prophet 5 Teve depois os VAs Que são os virtual analogues Que acabaram recuperando Trazendo de novo Os sintetizadores Para o estúdio Para o palco Eles foram importantíssimos Os VAs Inclusive Porque com essas emulações Dos analógicos antigos Eles trouxeram Essa vontade De Não só usar os samples Trouxeram a vontade De experimentar a síntese Novamente Dentro das produções E aí Dentre esses sintetizadores virtuais Pelo menos Em termos de emulação Porque às vezes a gente diz Virtual As pessoas acham Que é o software Você tem o Nord Leader Que é aquele vermelho Que foi um dos Assim Todo artista de Trance Por exemplo Queria um Nord Leader No palco A Novation também Fez um dos primeiros A própria Oberheim Teve uma tentativa Não muito bem sucedida De VA O Vairos O Vairos O Vairos é clássico O Vairos é clássico A galera do Trance Inclusive usou muito O Vairos Não usa ainda Porque o Trance Não morreu Não tem uma cena Tão forte aqui no Brasil Mas fora do Brasil Até o próprio Psytrance Que é uma variação Do Trance É muito forte Mas enfim E aí E aí Depois dos virtuais Dos análogos Aí você começou Aí a indústria Começou a ter interesse De novo em produzir Os analógicos E aí eles começaram A fazer algumas releituras Inclusive Tem uma releitura Uma não Várias De uma marca Chamada Behringer Que é uma marca Que até então Era conhecida Por basicamente Produzir equipamentos Mais simples Mais baratos E aí eles fizeram Emulações fantásticas Dos sintetizadores Analógicos E as emulações Assim acabaram Vendendo muito Do mercado todo Então estão Super bem posicionados O Dave Smith Acabou lançando Coisas novas Então ele misturou Mais de um tipo De síntese No mesmo sintetizador Síntese analógica Síntese digital Então hoje As experimentações São muitas E aí veio agora A onda dos Modulares Que é o que você citou Agora há pouco Fábio E essa onda Dos modulares Impactou muita gente Tem gente levando Modular pro palco O que é muito louco Porque não é fácil Programar aquilo tudo Tem um cara Que mexe muito bem Com síntese Que é o Richard Divine Que inclusive tem Um livezinho dele Só com os modulares Então tem muita gente Fazendo coisa interessante Com uma variedade gigante De sintetizadores Que legal Que bom que voltou Essa parte analógica Agora pro mercado Acho que sim Cara faz diferença Você tocar ao vivo Produzir um som ao vivo Tirar uma síntese ao vivo Na vibe da galera Tipo Ah essa síntese Pô pegou E a galera Que bacana Na nossa conversa A gente falou ali Do Sinclavier É esse o nome mesmo Sinclavier Sinclavier Cara é É um dos mais caros Do mundo É isso Então Esse é um sintetizador Que todo mundo usou Isso aí é década de 80 Basicamente Cara Se eu não me engano Os primeiros experimentos Vieram de antes Mas Essa tecnologia Esse tipo de tecnologia Demorava muito tempo Pra ser desenvolvida E aí todo mundo usou Né Era um Meio que uma estação De trabalho Um workstation Completo Com sampliamento É Enfim É tipo as novas machines Da Holland Ali Aquelas linhas Aira que saiu Não Cara Vai pra uma outra linha A gente pode chamar De sampler Mas não era só um sampler Era muito mais Porque você Produzia a tua música Basicamente Dentro dele Também É E eram equipamentos Muito caros Cara Equipamentos que chegavam A custar meio milhão De dólares E Aí só Só quem podia mesmo Mas todo mundo usou Toda indústria musical Da década de 80 Ali usou Desde Cara Michael Jackson Eu acho que não teve Nenhum artista Grande que não tenha usado Inclusive era um jeito De você saber Se o cara podia Sabe Então Sei lá Se você quer saber Se um cara é muito rico Você vai ver se ele tem Um osso Alguma coisa assim Dentro da música Era Se o cara tinha Um sinclávia Dentro do estúdio Era o que definia Se o cara tinha grana Vou fazer o rolê ou não Exatamente Cara Você tem uma parceria Bem forte com a Holland Né cara Eles produzem ainda Sintetizadores Agora eles estão mais Para essa parte De machines De beatmakers Como que está O cenário deles Aqui no Brasil Falar um pouquinho Da história Inclusive Eu acho que Primeiro dos caras A Holland Sem querer Criou esse processo Todo Da música eletrônica De pista Principalmente Porque Algumas máquinas Que eles tinham lançado Acabaram não sendo Absorvidas Pelo público deles Que era o músico Essencialmente Eles fizeram ali As TRs A 808 A 909 A TB303 Que eram máquinas De ritmo E de acompanhamento Uma baseline Tipo um beat machine Mais ou menos Por aí Cara eu mexi Quando eu estava Começando com essa vida Eu tinha uns 15 16 anos Eu mexi numa TR Se eu não me engano TR Era 909 Tinha uns números 908 909 Que eram os clássicos Exatamente E eu tinha um amigo Tenho um amigo Faz tempo que eu não falo com ele Ronaldo Zimmer Você já conheceu o Zimmer? Zimmer Nós nos conhecemos aí Cara Me diga lá depois Ele é um dos maiores colecionadores de disco Ali junto com o Kaká Ele já não atua mais como DJ Mas ele era um dos caras Que já estava avançado ali Em 99 2000 O cara já tinha uma TR em casa E ficava produzindo os primeiros beats Aí eu tive a oportunidade De mexer Caralho Que coisa louca Mas enfim Foi só um comentário E é louco Porque é intuitivo Você bota a mão Numa máquina dessa E vai fazendo música Mesmo sem ser músico Eu acho que essa é a pira Das máquinas Dos sintetizadores Aperte do botão Sai o som É Alguma coisa você vai fazer Né cara É E aí Essas máquinas Todas da Holland Acabaram Caindo na mão Dos produtores De música eletrônica Que talvez nem se considerassem ainda Produtores de música eletrônica Que a coisa estava meio no começo Pelo menos Essa coisa de pista E eles começaram a criar Esses beats Que a princípio Não funcionaram bem Pro músico Porque eles eram muito sintéticos E o músico queria Alguma coisa mais real Mais parecida Com o verdadeiro E aí Esse cara da música eletrônica Queria justamente O sintético Ele falou Meu Não serve pra você Mas serve pra mim Essas máquinas todas Estavam sendo Basicamente despejadas No mercado Porque ninguém comprou Aí Sei lá Os caras estavam vendendo Por metade do preço E então Esses músicos Puderam comprar Essas máquinas E começaram a colocar isso Nas produções E a coisa começou a virar Então a Roland Sem querer Foi meio que o pai Dessa nossa sonoridade Hoje eles estão fazendo Muita coisa Muita coisa interessante Eles tem Várias emulações Dos próprios equipamentos Então são equipamentos Na maioria das vezes digitais Que emulam Os equipamentos analógicos Vantagem São tecnologias novas Então são máquinas Que não vão quebrar Na tua mão Porque sintetizador antigo É aquele carro antigo Tem que manter Sempre dar problema Enfim Então essas máquinas São máquinas mais confiáveis Mais portáteis São máquinas mais leves E eles fizeram Essa última linha Principalmente a Aira Que é uma linha Cara Meio que de bolso Para você levar Dentro de um bag Levar 3, 4 equipamentos Desse se apresentar Desmontar tudo E voltar com eles Para o estúdio Então o Roland Você foi hiper importante Não só dentro da música eletrônica Evidentemente Mas na música eletrônica Ela teve um papel Bem importante Que legal Eu achei bem bonita Essa linha Porque ela chegou Numa onda Que estava todo mundo Muito no software Muito no software O Ableton Tinha acabado de chegar No mercado Era recente Estava todo mundo Daquela porra Produzindo software E de repente Os caras voltam Com hardware E foi Uma migração Muito louca E muita gente Fazendo live Já nos hardwares E tem uma linha Bem completa Da Roland Bastante gente Acabou na cola A Roland mesmo Eu acho que Poderia ter Entrado antes Nessa onda nova De hardwares E eu acho que A insistência do mercado Acabou colocando eles De novo Nessa linha O que Para nós Importantíssimo Porque Acabam sendo A maior Ou uma das maiores Referências Mas mais coisa Está por vir Eu vi algumas notícias De equipamentos novos Dos caras Acho que tem mais coisa legal Para acontecer Não só deles Mas de diversas Outras marcas Tem algumas marcas Inclusive super modernas Que é o caso Da Electron Que faz umas máquinas Também de ritmo Assim Super poderosas Intuitivas Esse é um dos processos Que eu acho Que são muito importantes Ser intuitivo Você precisa fazer música Cara De forma fácil De forma Assim Meio que orgânica Sabe Que flua De uma maneira Muito natural Porque isso acaba Te ajudando no processo Que bacana A Holland Tem um representante Que uma base Aqui no Brasil Tem em São Paulo É fábrica também? Não É só distribuidor Não Eles só distribuem Eles não produzem nada aqui Não sei se Alguma coisa é montada aqui Porque às vezes acontece Essa coisa toda É montada E produz aqui E lá na Yellow Tem um curso específico Para a Holland Para a Aira Os cursos todos Que a gente faz De produção E de síntese sonora Tem muito equipamento Aira Envolvido Sempre Não só a Aira A Holland De forma geral A gente usava Inclusive há algum tempo Atrás Usa ainda Os Gaia Que eu acho Que podem ser considerados Os melhores sintetizadores Para aprender Síntese sonora Para que você possa Aprender síntese sonora Porque são intuitivos São próprios Para esse tipo De estudo Então Muita coisa nossa É baseada Nos softwares Nos hardwares Da Holland Claro que A gente tenta Trabalhar com todos O melhor dos dois mundos Com o virtual E com o mundo físico Então a gente mistura Um pouquinho de tudo Os softwares Estão lá sempre Mas a gente tenta Propor pelo menos Uma opção Para que as pessoas conheçam Até porque muita gente Acaba não usando o hardware Porque não conhece Não conhece E às vezes é tão simples Às vezes até mais fácil Que os próprios softwares Apesar do software Ser inteligência artificial E colaborar O hardware não fica longe Ele já é programado Para isso Eu acho que a vantagem Do hardware É que está tudo na mão Está tudo assim Fácil de entender Se você for fazer Inclusive um comparativo Entre pessoas Que conseguem já Fazer algo de primeira No hardware E no software Eu acho que As pessoas Acabam se identificando Pelo menos inicialmente Mais com o hardware É mais fácil Porque você bota a mão Em coisas o dia todo Então acho que Essa é a maior vantagem Do hardware No final das contas É tipo tocar com vinil Quem aprende a tocar com vinil Toca em qualquer lugar Esses dias atrás Fui tocar em um evento E tinha um setup Muito louco Porque tinha Toca disco Mas estava ligado No Serato Tinha Uma CDJ Da Technics Que é um emulador De vinil também Lembra? É um prateado Não é? É um prateado O cara também estava tocando No Serato Mas ele usava ela Porque ele era DJ De hip hop E ela emula certinho Por ser Technics Tinha a mesma tecnologia Obviamente Não toca disso Esse é bem legal Mas ele é digitalzão Só CD Ele lê MP3 Mas só no SD E no CD Eu lembro E eu acabei tocando Numa controladora Da Pioneer Que eu nem tinha usado Ela ainda Falei Cara Vai ser nisso aqui Porque não tinha o setup Do CDJ E eu falei Porra Ainda bem que eu aprendi No vinil Porque você tem a sensibilidade Provavelmente o sintetizador É mais ou menos isso Se o cara aprender No hardware Ele vai em qualquer Emulador Qualquer virtual Qualquer coisa do tipo Eu acho que Inclusive Você tocou num assunto Importante Eu acho que mais do que Ser hardware Ou digital Analógico Como base Para o processo todo É importante aprender O porquê Ou seja A base Daquele processo Porque aí Você vai conseguir Transportar Essa técnica Para qualquer outro elemento Então você tem razão Não exatamente Porque é vinil E aí quem toca com vinil Pode tocar com qualquer coisa Eu acho que é porque No vinil Você entende o processo Você sabe o que está Sendo executado Do mesmo jeito Que no hardware Você entende o processo E aí você consegue Transportar isso Mais facilmente Para outras tecnologias Acaba dominando As outras tecnologias De uma maneira mais rápida Essa galera Cola no hardware Que o hardware é sucesso Boa base Cara E tem muita diferença De qualidade Por exemplo Entre marcas Entre analógico e digital E entre o próprio hardware E virtual Cara Boa pergunta Tem Mas assim Tem Mas ela é sutil Ela Sei lá Eu não conheço vinho Mas quem conhece Vai decifrar várias coisas Numa taça de vinho Então quem mexe Com síntese Eu por exemplo Cara Eu Dificilmente sou enganado Se é digital Se é analógico Sabe Mesmo que seja Uma boa emulação Cara Eu acabo identificando Mas porque eu tenho Assim Uma Respira sintetizador É Você acaba ficando O dia todo ali O que eu quero dizer Com isso É que existe Mas ela é sutil Então Por exemplo Sei lá Se pra você Não faz muito sentido Comprar um analógico Até porque Um analógico É muito mais caro Não é necessário As pessoas No palco Provavelmente Não vão ouvir Um bom software Vai fazer um bom trabalho Igual Até porque tem muito ruído No meio disso tudo Ou seja Você tá no palco Cara Tem muita coisa Que pode distorcer Esse teu som Pode ter muita coisa Que pode transformar Esse teu som Então não é por ser Analógico Digital O equipamento Que você usou Lá No teu estúdio Pra produzir aquilo Tudo Vai fazer diferença Às vezes Em determinados momentos Não tô dizendo Que não se deva usar Mas eu Acho que assim Uma questão Mais do que tudo É Pra você Cara Você curte a pira Pra você Faz a diferença Do mesmo jeito Que tem gente Que vai de carro 1.0 Pro trabalho E tem gente Que gosta De potência Eu gosto de V8 Por exemplo É verdade Eu gosto de carro Com motor forte Com motor grande Mas cara A maioria das pessoas Principalmente hoje Essa geração Mais nova Não curte muito Essa coisa Nem gosta muito De comprar carro Não gosta de pôr a mão na graxa Só anda de Uber Patinete elétrico Cara Tem ainda É que os carros Também perderam Um pouco Essa essência Mas o que eu acho legal Você fez o comparativo Ali de carro E hardware A nova geração Tá começando a gostar De hardware Eu acho que sim Cara Mais do que nunca Porque a gente A gente teve um lapso De uns 15 anos Mais ou menos Entre aplicativo Era digital Onda digital E eu vejo como um todo No mercado Não só música Tudo tá deixando do digital Acho que ninguém tá mais Próprios relacionamentos Tipo Tinder E aplicativos do tipo Vivendo a era digital E hoje a galera Tá muito no físico De tipo Encostar De ter o equipamento Em casa Tão legal Você chegar em casa E ter ali Um teu estúdiozinho Com umas caixinhas de som Um hardwarezinho Um equipamento Um CDJ Lá em casa Por exemplo A gente tem Controladora Toca disco Duas máquinas Só pra isso Ainda não entrou Um hardware Pra produção Até porque Eu não tô tão fundo Mas eu acho que É o próximo passo Ali né E eu vejo como Uma nova geração Indo mais pro físico mesmo Eu acho que você tem razão Cara Me chamam isso Não exatamente Essa relação Com o físico Mas eles chamam isso De retrofuture Que é Essa mistura Das coisas antigas Com as coisas novas Com uma roupagem Meio nova E eu também acho que sim Eu acho que as pessoas Sentiram falta De botar a mão Em alguma coisa Não vou falar De sintetizadores E é verdade Por um bom tempo A coisa ficou só No digital Só na tela do computador E aí essa coisa Começou talvez A ficar um pouco fria As pessoas Tiveram de novo Vontade De se aproximar Do elemento físico Concordo com você Tudo que Se desequilibra Acaba se reequilibrando Não que o software Seja um desequilíbrio Pelo contrário Ele transformou Tudo que a gente conhece A tecnologia Na música eletrônica Ela é imprescindível A gente só faz Música Por causa da tecnologia Então ele foi primordial E democratizou Todo o processo Mas agora talvez A gente entre Num equilíbrio Acho que essa é a onda Que bacana Galera nós vamos Para mais um break Está bem legal O papo com o Christ Daqui a pouquinho O último bloco Nossa tem muita coisa Para falar ainda Nossa acho que duas horas Vai ser pouco hoje Daqui a pouquinho A gente está de volta Valeu, valeu Você dança E a gente toca Digi Room Digi Room Digi Room Digi Room Woods FM Hit Music Woods FM Durante o comercial No FM Tem conteúdo exclusivo No aplicativo E em WoodsFM .com.br Neste sábado Dia 15 Tem a revelação Do sertanejo Matheus Marcolino Matheus Marcolino O cantor chega a Maringá Para uma grande noite Woods Up Maringá Garanta seu ingresso Na Woods Up Vendas online oficial Alô Ingressos .com.br Reservas de camarotes 991626375 Invista na diversão Woods Up Maringá A certeza de momentos incríveis Seja bem-vindo A Jorge Bischof Além do conforto Os produtos Jorge Bischof Trazem elegância E um estilo próprio A cada cliente A design de moda E influencer Camila Coutinho É um exemplo disso Ela e outras influencers Do mundo da moda Tem aderido Cada vez mais Aos produtos Da Jorge Bischof Por conta do design Único E elegante Siga-nos no Instagram Arroba Jorge Bischof Curitiba E no Facebook Arroba Jorge Bischof Curitiba Curta Curta No Facebook Rádio Woods FM Vem aí A revelação Da música brasileira De um sinho De um sinho Lançando o DVD Terra do Nunca Em uma noite exclusiva E ainda Vitão E o hitmaker Yuri Martins Sábado 29 de junho No Reconcert Dilcinho Vitão E Yuri Martins Na mesma noite Iperdível Sábado 29 de junho Ingressos Eventim.com.br Realização Fire Entretenimento ICWB Brasil Siga Siga No Instagram Rádio Woods FM Hora do bolo pessoal Limitar uma mensagem Sentir a força Da comunicação Com flexibilidade De formatos Sua marca Conversa com o público Jovem Eclético E qualificado Woods Woods FM Woods FM .com.br Você sabe o que é TBT? TBT é uma gíria popular Que significa Trollback Thursday E pode ser traduzida Do inglês Como quinta-feira Que retornou Ou quinta-feira Do regresso A gíria Simbolizada por TBT É utilizada pelos usuários De redes sociais Como a hashtag Para marcar fatos E fotos Que refiram-se Ao passado Ou que dêem saudades A partir desta quinta-feira A gente vai voltar Do tempo com você Fatos, notícias Histórias E tudo o que rolou Há anos atrás Em uma hora Pra você matar saudades Nesta quinta Dia treze Estreia TBT Aqui na Woods FM Não é um programa De flashback É o TBT Da Woods FM Woods Para você que não conhece O DJ Room Impacted Acesse nosso Youtube E veja a edição Número 9 Você vai descobrir O que é o Impacted Porque a gente fala isso Toda hora O que é isso aí Tem que assistir a edição Número 9 Então boa É uma piada interna Mas lá ela está bem explícita E é muito legal A história dela Depois eu vou postar Alguma coisa no meu Insta Então falando sobre o Impacted Impacted Bom, vamos lá A gente estava falando De tanta coisa aqui A gente falou de qualidades De coisas analógicas Então se eu baixar um pouquinho O meu volume Se não eu fico surdo Coisas analógicas Digitais No meio disso tudo A gente falou Tipos de síntese sonoras Você falou especificamente Do FM O que é uma síntese sonora E vamos tentar Deixar o máximo possível Na linguagem popular Vamos fazer esse negócio acontecer Como um bom noob Dos sintetizadores Vou te ajudando A transformar isso Na coisa mais fácil Para entender Fechou, cara Vamos lá Bom, primeiro A mais usada Dentro da música eletrônica É a subtrativa Porque ela subtrai Essa é a ideia Vou também tentar Ser o mais simples possível Então você tem ali Basicamente osciladores Que são os elementos Que geram o som É o princípio De toda a história Você vai ter filtros Os filtros fazem exatamente Esse processo De subtração Então você retira Alguns harmônicos Você pode escolher ali É que vai ter uma variedade gigante Mas Low Pass Filter Que retira As frequências altas E deixa as baixas As mais graves Você vai ter O High Pass Filter Que a princípio Aos poucos Vai deixar só As frequências mais altas Você tem Band Pass Filter Que seleciona uma faixa De frequências Eu vi muito disso daí Cara No Sound Forge Eu uso bastante Sound Forge Desde a versão 3 ou 5 Já faz bastante tempo E ele tem realmente Uma parte de processamento De efeitos Que é basicamente Nesse caminho Eu acho que todo editor De áudio Tem mais ou menos Isso daí São parecidos São filtros parecidos Você pode muitas vezes Emular O que um filtro De sintetizador Apresenta Mas O caminho é basicamente O mesmo Cara Então Na subtração Você vai filtrar Alguma frequência Tá E aí você vai ter Também os envelopes Que acabam ajudando A dar contorno Para esse som E outras coisas Na síntese aditiva Ela A princípio Cria Vamos dizer Do zero Essas sonoridades Então Você vai criando Esses harmônicos Tá Em vez de tirar Harmônicos Que já existem Você vai Construir esses harmônicos É um processo Complexo Para caramba Tem que estar com vontade De fazer síntese aditiva Principalmente Se você parte do zero Eu tenho um sintetizador Muito legal Lá da Kawai Que faz isso Cara Acho que é o melhor Dando nessa área E aí você pode escolher Para Começar Do absoluto zero Com a construção Dos harmônicos Às vezes demora um dia Para fazer um timbre Bem mais ou menos Deixa eu fazer uma pergunta Nessa parte de construção A Georgia Julie Ela tira vários sons De bonecos E instrumentos Isso tudo passa Para um sintetizador E ela constrói Dentro disso Tipo R Seria Não necessariamente Cara Não necessariamente Na verdade Dá para construir Dá para fazer sound design De diversas formas Tanto que no cinema Por exemplo Eles tem em geral Estúdios muito bons De sound design Um dos exemplos Até foi o Avatar Quanto tempo tem o Avatar? Já 10 anos? Sei lá Mais até, né? Sei lá Quanto tempo tem E eles fizeram Puta sound design Eles começaram Sound design Do filme Uns 2, 3 anos antes Só para dizer que Por exemplo Para fazer sound design Para fazer o que Muitos artistas fazem É preciso Por exemplo Captar sons Da natureza E aí depois Misturar com sons Que talvez sejam Sintéticos Ou não Então não necessariamente Você precisa Do sintetizador Você pode fazer De outras formas Eu inclusive Faço parte Do que eu gosto Com captação externa Então você capta Um som externo E depois Transporta para um outro Meio e modifica Aquela realidade Tá? Aí depois Você vai ter Síntese granular Que é quando você Fragmenta Os sons De uma forma Muito específica Então você pega Um pequeno fragmento E de repente Monta Com vários fragmentos Com vários pedaços Grãozinhos do som Você vai montar Um outro som Você tem Cara Um milhão de sínteses O próprio Sampleamento É considerado Um tipo de síntese Você sampleia Depois filtra E faz várias coisas Com esse sample Então tem N Mas a subtrativa É a campeã É a mais intuitiva E é a que é mais Utilizada Dentro da música eletrônica Então é legal Você falou também De wave table O que é um wave table? É um tipo também De sampleamento Só que Você acaba Colocando um rabo Nesse som E você Primeiro com isso Deixa ele um pouco Mais natural Você pode criar Dentro desse processo Inclusive texturas Que você não conseguiria Com outros Com outros tipos De síntese Mas não deixa De ser um sampleamento Mais refinado De certa forma Tem sintetizadores De wave table Fantásticos Tem um da Da Waldorf Que eu tenho Que eu tenho Que é o Blofeld Lampinha Funinho Cara São uns absurdos Para a música eletrônica Irado Que legal É cara Lógico A gente falou Muitos artistas Ali Muita gente Usou isso Especialmente Em anos 80 90 Na parte musical Eu já estava Até falando Para ver se O artista Tinha poder Ou não De bala na agulha Para fazer Uma produção No estúdio De ter o Sim 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 Então assim Cara O Michael Jackson Quais artistas Usavam Caracteristicamente O sintetizador Assim Vamos falar Primeiro da turma Antiga Mais de outros Estilos Fala do pop De qualquer linha Porque ele não ficou Só na música Eletrônica Não A gente teve Uma gama Absurda Especialmente No rock O rock Foi o ritmo Estilo Que botou Mais sintetizador Nos anos 80 Foi O synth pop Colocou muita coisa O synth pop Inclusive Trouxe o synth Para a frente Do palco Basicamente Eram bandas Com sintetizadores Aí você tinha Muita coisa Não sei se dá Para chamar De synth pop Mas acho que sim O Ahá Por exemplo Que era uma banda Super conhecida Ele tinha essa coisa Dos sintetizadores E muitas outras bandas Mas olha Eu acho que A coisa do bom uso Dos sintetizadores Décadas de 80 Cara Eu acho que todo mundo Sei lá Desde um George Michael Praticamente todo mundo No sintetizador É porque era o som Do futuro As pessoas não queriam Ficar conectadas Só ao passado Elas queriam experimentar O novo E o novo Era o sintetizador Trazia essa batida Um pouco mais eletrônica Não só a batida Mas as chimbragens E muitas vezes As batidas Porque os produtores Começaram nessa época A misturar Quem iniciou esse processo De uma forma Um pouco mais Assim Clara Foi o Jordan Moroder Com aquela coisa toda Do I Feel Love De Dona Samba Mas aí depois Cara As coisas todas Acabaram Caminhando De forma natural Para esse caminho Porque As pessoas precisam De evolução E a música Tá precisando Sempre se reciclar Então Meio que natural A década de 80 Foi Eu acho que pode ser Considerada Uma década Do eletrônico De forma geral De forma geral Tinha a Kraftwerk O próprio New Order Apesar de ser Sentista Ali já tava Numa onda Mais eletrônica Depeche Mode E a própria Madonna Né cara Madonna Anos 80 Ela era bem Experimental Experimental E depois Eu não sou fã De Madonna Mas eu conheço Um pouco Sobre a história dela Depois daquele disco Dela Frozen Que tinha Ray of Light Foi final Ali dos anos 90 Aquele disco Já virou totalmente Eletrônico Foi acho que Dos big names Aí é que mais Foi eletrônica Ali na virada Virada Ela já pedia Inclusive Pra outros artistas Criarem versões Mais eletrônicas Do que ela fazia O Polkenfold Era um remixer dela Se eu não me engano Muita gente Remixou Madonna Esses outros artistas Eu lembro de uma época Também O Jamiro Kwai Tinha muita coisa Tinha muita coisa na pista O Jamiro Kwai É sensacional Eles nunca param São bons até hoje Inclusive eu acho Que foi um dos melhores shows Que eu fui na minha vida E foi em muita coisa Mas o J. Kway É um frontman Absurdo Eu nunca fui num show Cara Deles Mas puta É uma das metas De vida Antes que acabe Por favor Porque é um show Sensacional E eles Eu sei Eu sei da história E já estou bobeando De não ter isso E de artistas atuais Cara Quem que Você sabe Que usa Bastante sintetizador Ainda Que está no mercado Eu acho que Do eletrônico Por exemplo O Chemical Brothers Sempre fez Questão de usar Bons sintetizadores E bastante máquina Claro Muita coisa Que está no palco Do Chemical Brothers É show Mais um enfeite Porque não dá Para usar tudo Mesmo Mas de toda forma Acho que o Chemical Sempre usou muito bem Os sintetizadores Death the Punk Cara Os caras são muito bons No uso Não só do synth Mas do sampleamento E aí eles entram Na coisa da arte É sampleamento com arte Eles pegam Aquilo que é o melhor Do sample De uma música Que de repente O cara nem conhece Muito Então eles são mestres Nisso Eu acho que Alinhados com eles Estão os carinhas Do Massive Attack Que sempre utilizaram Também O sampleamento Tem esse artigo Já também Nos anos 80 90 Mas são muito relevantes Até hoje Porque eu acho Que em termos de síntese E sampleamento Os caras Dominaram as técnicas De uma forma Absurda Foi falar de síntese E de programação Tem um cara Que é o AFAX Twin O projeto AFAX Twin Isso faz tempo Ele teve uma fase Drum bass Depois uma fase Trip hop Foram várias variações Ele experimentou de tudo Exatamente Você definiu Acho que bem Essa coisa dele Porque ele sempre gostou Da coisa mais quebrada Ele pegava as máquinas Que nem sempre Eram muito poderosas E sugava tudo Que ele podia Transformava aquilo Em outra coisa Usava de um outro jeito E aí produzia aqueles beats Quebrados, malucos Com aqueles clipes do mal Que ele sempre fazia Para assustar Que ele não tinha Mas a sonzeira dele Era experimental E tinha alguns Teve um álbum Especificamente Foi quando eu conheci O AFAX Twin Que era um absurdo Foi uma fase Foi perto do lance Do AMP MTV Que era mais ou menos Aquela fase Que tinha umas músicas dele Absurdas E se eu não me engano Poucos anos atrás E não faz muito tempo Eu acho que saiu de novo Um álbum do AFAX Twin Cara, esses caras Estão sempre fazendo Alguma coisa interessante Por aí, né? Muitas vezes Tem uns, inclusive Que acabam decidindo Não lançar Justamente para não precisar Fazer porcaria, né? Cara Então, né? Às vezes tem pressão De gravadores Tem uns que preferem Lançar a cada 10 anos O Daft Punk, por exemplo Faz menos isso, né? Que eles lançam álbuns De forma bem espaçada, né? A cada tempo, né? E nunca sai de moda, né? Não, cara Porque daí é clássico já, né? O cara fez coisa muito boa Pode já se aposentar Que tá tudo pago, né, cara? É, cara A gente falou do Chemical Brothers aqui Eu tô falando com você Entrando no site Você já ouviu esse novo álbum Do Chemical Brothers? Eu escutei alguns tracks Achei muito bons, cara A maioria deles Do que foi lançado já Eles estão Pelo jeito Eu não acompanhei tanto, sabe? Mas eles estão lançando um a um Porque eu ouvi Alguma coisa no YouTube Depois eu ouvi outro Algum tempo depois E mais um E eles estão fazendo isso Foi lançando, né? Mas, cara Muito bom gosto Eu curti bastante Os clipes também são muito bons É uma característica, inclusive Do Chemical Brothers, né? Que é bem louca, né? Bem louco Eu tô vendo aqui Eu tô no site do Chemical Brothers aqui O Chemical Brothers lança um novo single Eve of Destruction Véspera da Destruição Com visual E anuncia um show em Londres Caraca, hein? Caramba, é isso É, e aqui E aqui, pelo que eu tô entendendo aqui Esse álbum Eles estão lançando um álbum De 20º aniversário Eu lembro desse álbum Desse álbum Surrender Esse é o clássico deles, né, cara? Nossa, eu escutei isso Milhões de vezes Out of Control Vamos falar dos hits aqui Mas Hey Boy, Hey Girl Hey Boy, Hey Girl Foi gravada na Ministry of Sound, né? Você sabia da história desse filme? Não sei, cara Não sabia dessa parte, não Você já viu esse clipe da Hey Boy, Hey Girl Com as caveirinhas, né? Loucura Ele foi gravado dentro da Ministry of Sound ali E foi lançado com as caveirinhas E foi puta É um puta clássico, né? Let it forever be Aí eles têm aqui The Secret Psychedelic Mixes Out of Control é sensacional também Nossa, muito bom, cara Que mais aqui que tem Ó, umas quatro versões aqui do Hey Boy, Hey Girl E eles são sensacionais Diz que o show deles é uma experiência Absurda, né, cara? Eu fui vê-los já umas três, quatro vezes Cara, muito foda Fui eles em São Paulo uma vez E vi eles na Argentina Acho que uma ou duas vezes Eu não sei É sempre foda Acho que eles foram uma vez Na Greenfields, Buenos Aires Buenos Aires, né? Cara, e lá o sound system é muito foda, cara Do main stage Main stage basicamente era pra live performance Cara, era muito bom Sempre, sempre, sempre Eles estavam nessas edições aí Ó, o álbum novo deles chama-se No Geography E aí já tem dez faixas Coisa linda, cara É, eles estão lançando Agora me parece que eles lançaram todos os singles, né? Mas foi bem o que você falou De ir lançando single em single Pelo menos no tubo foi assim Acabei acompanhando o tubo ali É, aqui ó Acho que tem alguns estão em vermelho aqui Parece que não Esse foi o último que eu vi, cara Esse aí da da mocinha Cara, que loucura, né? Eles são muito bons A produção também, né, cara? Mais de 20 anos aí de mercado Cara, lá na Yellow, lá A gente falou do sorteio do curso aqui O que o cara pode encontrar no curso de síntese sonora? Qual é a vantagem? O que ele encontra? Que tipo de informação ele pode encontrar ali? Eu vou falar primeiro da desvantagem Que é ficar viciado nesse negócio E não parar de comprar síntese adora E ser expulso de casa Até citei esse negócio Vou vender a casa Se você tem problemas com o jogo Não compre síntese adora Cara, ó Tem uma história, inclusive Falando disso, Fábio Nessa época do Sinclavia Teve neguinho Eu não sei se chegou a... Tem um cara que escreve Uma revista chamada Sound on Sound Pra mim é a melhor revista do mundo Que fala de áudio e tecnologia Enfim Tem um cara que é conhecidaço Dentro dessa revista Que é o cara que manda super bem Assim nos sintetizadores E ele contou Uma vez que ele quase vendeu a casa dele Pra comprar um Sinclavia Então ele ficou com muita vontade De comprar o Sinclavia Evidentemente, imagina Ele destruiu o casamento Ele destruiu tudo Acabou com a vida E... Basicamente isso Mas cara Ele ficou alucinado Com a coisa da tecnologia Do Sinclavia E quase fez a besteira Então Eu acho que é isso A primeira coisa Você vai ficar viciado Nesse lance de síntese É meio que impossível Não ficar É um lance Muito interessante Você bota a mão ali E a coisa Gera som de forma imediata Não tem Um Sabe Um tempo de espera Embora, claro Os softwares também Façam de maneira imediata Mas como tem um contato físico Parece que tem um prazer a mais Ali envolvido E aí No curso Você vai ver Basicamente tudo O que é síntese sonora Quais são os procedimentos Você vai praticar muito Eu acho Imprescindível Prática Nesse tipo de área Porque se não Você sai de qualquer curso E sai cheio de dúvidas O importante é você fazer isso Depois de um tempo De maneira bem intuitiva E esse é o nosso processo Tá Basicamente você vai ter aula lá Com o Miguel Raton O cara Que é esse mestre Que me deu aula E de verdade Eu estudei Antes de fazer aula com o Miguel Eu estudei por uns 10 anos Na primeira aula Que eu tive com o cara Eu aprendi coisas Que eu não tinha aprendido Nos 10 anos Hoje é muito Muito cara E de uma maneira Muito assim Direta Sabe Então Ele é engenheiro elétrico Então ele conhece Como a coisa É construída Então ele te explica De uma outra maneira Então O curso Tem esse foco Te transformar Num cara capaz De construir sonoridades únicas Sonoridades suas Porque eu acho que Essa é a maior vantagem De se Trabalhar com a síntese É criar algo Que seja só seu A música eletrônica Tem que ser sua Mas hoje Como os samples Estão disponíveis Para todo mundo Você vai fazer um suco Exemplo bem Não é uma especialização Até para não assustar A galera E aí depois A gente trabalha A parte Então eu acho Que o ideal Inclusive no caminho Da música eletrônica É DJ Depois produção Depois aí As especializações Seja síntese sonora Mixagem Masterização Eu fui músico A minha vida toda E comecei com produção E cometi um baita erro Porque no começo Eu produzia músicas Que não eram Legais para a pista Sabe Eram legais para o músico Mas para a pista Não funcionavam bem Porque eu não tinha sido DJ Quando eu me transformei Foi sem querer em DJ Aí tudo mudou Porque a minha percepção É outra Eu acho que se o cara Segue esse caminho Que é mais natural Mesmo um músico Eu acho que o resultado É sempre melhor Que legal E cara Na Yellow Ali sempre tem muita informação Sempre tem vários conteúdos Painéis Workshops Bastante conteúdo Gratuito Que realmente traz informação Ou traz um bate-papo E principalmente Traz o networking Que aliás Tem um encontro De música eletrônica Yellow Que esse é o maior canal De networking Que tem dentro da escola Como um todo O que tem de programação Nos próximos meses Dias, meses Semanas Que a galera pode ir lá E aprender um pouco mais Ou fazer o networking Legal Vai ter um sexta-feira que vem Estejam todos convidados Inclusive Fábio Marne Faz parte do painel Eu não vou revelar Aqui no ar ainda O que é Porque a gente costuma Deixar isso Para o post Lá da internet Mas Até para que vocês Fiquem curiosos E acessem o site As coisas todas Da Yellow Esses eventos São sempre gratuitos Fábio já participou Diversas vezes E é bem legal É bem legal Eu vou assim Além da informação Óbvio A informação está em todo lugar Mas cara O networking Que tem O encontro O último foi No Museu do Olho Foi um sucesso E mesmo na correria Eu consegui um tempo E fiz vários Networkings novos Vários contatos Recomendo galera Não só pela informação Mas está no evento Muito bem caprichado Muito Atencioso Com conforto E rola Networking Bem legal Vai cruzar Com um monte De gente bacana Você tem toda razão Fábio Eu acho que Esse é o princípio Do encontro Yellow A gente Só para explicar Para a galera A gente faz Pequenos encontros Na Yellow Em geral A cada 15 dias Dependendo da época Do ano Dependendo da programação Da Yellow A gente acabou De fazer uma Com o Kaká Franca Foi um baita sucesso Foi um workshop Basicamente Para que ele pudesse Explicar técnicas E processos Foi bem legal Uma mistura De clínica Com alguma outra coisa A semana que vem Nós temos Esse outro encontro Então são encontros Gratuitos Que acabam culminando No final do ano Quase no final do ano Em outubro Nesse ano Nesse grande evento Que é o Encontro E Elo De cultura eletrônica Esse ano De novo Vai ser no Museu do Olho No Oscar Niemeyer Nesse ano passado A gente lotou o lugar Legal Porque assim São vários painéis A galera chegou Acho que no meio-dia Pouquinho Saiu meia-noite De lá E a galera Não vai embora Porque tem muito tema bacana Muito artista interessante Ano passado Vários convidados Muita gente bacana Ano passado Que a gente levou Levou Muff Levou Laércio Levou Ilusionais E levou uma galera Gigante Então É uma forma De você se conectar Com esses artistas Se conectar Com outras pessoas No meio Discutir a música eletrônica Discutir a cena Como um todo Então Aí ela sempre foi esse espaço Aí ela sempre teve Uma vontade muito grande De colocar informação Para todos Né Então tem muita informação Que é gratuita Dentro da escola Para que você se interesse Por música eletrônica Se arrisque Dentro desse universo Que é fantástico Né Fábio Eu acho que A gente está aqui Por isso Até hoje Persistiu Enfrentou várias Barras legais Mas porque Música eletrônica É isso Essa reciclagem Eterna E não para Para quem quiser Saber mais Sobre Yellow Tem o blog Né Christ Continua ativo O blog Saindo uns Conteudinhos Tem cara Está dentro do site Eu não vou lembrar Como acessar o blog De forma direta Desculpe aí Carlos Marketing Vai ficar bravo Comigo Não trouxe essa coisa toda Mas é Yellow.art.br Ali dentro Você vai encontrar O nosso blog Tem a página Da Yellow Tem o Instagram Da Yellow Eu acho que O nosso site É o principal portal E ali você vai ter Informações Inclusive De como participar Desse workshop Na próxima semana Com o Fabio Marni Com vários outros convidados Então sejam todos Muito bem-vindos A família Yellow Maravilha Christ Queria te agradecer Demais irmão Demais mesmo Foi um puta prazer Receber você aqui E te entrevistar Pela primeira vez Muito bom Já chegamos juntos Em várias outras situações Não entrevista Não entrevista Cara Obrigado mesmo Tenho certeza Que foi muito conteúdo Eu aprendi muito E cara A gente falou Eu estou começando O processo de produção Começando a aprender Conforme o meu tempo Permite ali E te falo Que hoje eu saí mais motivado Ainda pra aprender Um pouco mais Sobre síntese sonora Que cara É um assunto bem legal E sintetizadores São bem legais E eu já estou preparando Pra vender a minha casa Vamos junto nessa cara Valeu galera Muito obrigado Pra quem nos assistiu Segue lá a gente Arroba DJRumTV Em todas as redes sociais E se inscreva No nosso canal Pra receber vários conteúdos Sempre sai videozinho novo Toda semana Tem conteúdo novo Tem muito vídeo secreto Que a gente não disponibilizou ainda E o nosso Radio Show Está de volta Na semana que vem Com o especial Da Laguna Petri Um abraço Esperando vocês Valeu Obrigado Até mais Valeu galera Valeu